Olá, bom dia, eu sou o Pastor Nelson Fueisca, ou agora eu sou o cabo de novo da Polícia Militar. Hoje são 15 do 3 de 2021, é, estou aqui na Avenida Teotão, insegurado com a LO-29. É, aqui era a LO-29, a LO da Morte, onde aconteceu vários acidentes, eu comecei a lutar aqui, brigar pelo semáforo e botaram esse semáforo de 1 milhão e 66 mil reais. Mas o meu sonho sempre foi subir aqui, hein, deixa eu subir, deixa eu subir. Meu sonho sempre foi subir nesse semáforo, moço. É 1 milhão, deixa eu abraçar com ele aqui, meu Deus, 1 milhão e 66 mil reais. Agora eles estão botando pardais ali, olha os pardais aí, olha os rapazes lá no fundo montando os pardais. É para você pagar, agora vocês vão pagar o semáforo que foi 1 milhão e 66 mil reais. É, bota a cabra para berrar, bê, 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 bota a cabra para berrar, bê, bê, bê. Rapaz, aqui de cima é bom demais, meu sonho era subir nesse semáforo aqui, nessa altura. Eu me sinto o Leonardo DiCaprio, daquela música do Titanic. Uh, olha o Leonardo DiCaprio, é bom demais nas alturas, 1 milhão e 66 mil reais. Eita, semáforo caro. Mas a cabra vai berrar, bê, 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 nós não vamos dar mole. Cadê os hospitais? Fora, fora corruptos, fora ladrões que roubaram o dinheiro do hospital. Que Deus te dê em dobro. Você desenha para nós o nome de Jesus e a cabra vai berrar. Bê, bê, bê. Bê, bê. Bê, bê. Bê.